A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabe a ela a rima rica mais nova Toda a ternura contida na prosa O aroma da linda rosa do amor a brotar Cabe a ela a rima rica mais nova Toda a ternura contida na prosa O aroma da linda rosa do amor a brotar Rainha altiva sempre esperada Caminho pelo argumento Que ansioso pretendo sem preconceitos trilhar Cabe a ela a rima rica mais nova Toda a ternura contida na prosa O aroma da linda rosa do amor a brotar Cabe a ela a rima rica mais nova Toda a ternura contida na prosa Toda a ternura contida na trova O aroma da linda rosa do amor a brotar A linda rosa do amor a brotar A linda rosa do amor a brotar A linda rosa do amor a brotar Cabe a ela a rima rosa do amor a brotar